Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo desse canal, nesse vídeo eu estou trazendo para vocês o antes e depois de Gente Grande 2, que é um filme de 2013, e lembrando que esse filme aqui vai passar na TV aberta no dia 29, sexta-feira, então se você tiver assistido esse vídeo aí na TV aberta e depois tiver procurado por esse antes e depois aqui no YouTube, já se inscreve no canal e ativa o sino de notificações para não perderem os próximos vídeos. Lembrando também de entrar na aba do canal para verem outros vídeos que viven recentemente, também quero agradecer a todos vocês que Baywatch, SOS Malibu, já vai para mais de 6 mil visualizações, então agradeço muito a todos vocês que assistiram, Operação Baba também já está com mais de mil visualizações, e ainda tem diversos outros vídeos para vocês poderem assistir, então é só vocês clicarem na aba do canal que vocês vão ver esses outros vídeos aí do canal. Também lembrando de se inscrever no segundo canal aqui, e verem outros vídeos aqui, que tem diversos vídeos no canal aqui e em outros canais nossos. Também lembrando que nessa semana terá diversos vídeos também, já tem jogador número 1, Mudança de Hábito e Guardiões da Galáxia, então é só ativar o sino que vocês não vão perder esses próximos vídeos. Então sem mais delongas, bora para o vídeo. Grown Ups, ou no Brasil Gente Grande 2, em Portugal Miúdos e Graúdos 2, é um filme de comédia estadunidense de 2013, digito por Dennis Duggan, e também produzido por Adam Sandler, que também atuou no filme. Essa é a segunda sequência do filme de 2010, Grown Ups. O filme é coestrelado por Kevin James, Chris Rock, David Spade, Nick Swanson, Salma Hayek e Steve Austin, Robert Schneider, que não reprisa seu papel do primeiro filme por causa de seus conflitos de agenda. Este foi também o primeiro filme de Steve Austin, lançado nos cinemas desde The Expendables de 2010. O filme foi produzido pela produtora de Adam Sandler, Happy Madison, e distribuído pela Columbia Pictures. O filme foi lançado em 12 de julho de 2013 e foi fortemente criticado. O filme teve um custo aproximado de 80 milhões de dólares, e a sua receita mundial foi de aproximadamente 246 milhões de dólares, contabilizado em 2014. As filmagens de Grown Ups 2 começaram em 2 de junho de 2012, em Massachusetts, nos Estados Unidos, e terminaram em 15 de agosto de 2012. A Columbia Pictures e a Happy Madison Productions distribuíram o filme, e o filme foi escrito por Adam Sandler, Fred Wolfe e Tim Herleaf, e digito por Dennis Duggan, colaborador de longa data de Sandler. O filme foi lançado em 12 de julho de 2013, nos Estados Unidos, e lançado em 9 de agosto de 2013, no Reino Unido. O filme é a primeira sequência de filme de Adam Sandler atuou. O filme também tem um papel desempenhado pela Hal, o Hal da fama do WWE, Steve Austin. Comediante stand-up Chris Hardwick, que confirmou uma participação especial como um vendedor de sorvete, através da sua página no Facebook. E além disso, o filme apresenta uma aparição do comentarista e esportista Michael Kay, e inclui Shasky Oney como um policial. Já em 10 de julho de 2012, foi anunciado que o filho de Arnold Schwarzenegger, Patrick, estaria aparecendo como um dos irmãos da fraternidade. Oliver Coupe foi oferecido um papel como um dos irmãos da fraternidade, mas teve de desistir devido aos conflitos de agenda. O primeiro trailer do filme foi lançado em 2 de abril de 2013. Assim como o primeiro filme, Grown Ups 2, tem sido fortemente criticado pelos críticos especializados. O site Rotten Tomatoes relatou um índice de aprovação de 7% com uma classificação média de 2.6 de 10, baseado em 95 comentários. Grown Ups 2 Grown Ups 2, no Rotten Tomatoes, o consenso foi, embora seja certamente o evento do filme do ano para cinéfilos apaixonados por humor, urina de viado, Grown Ups 2 vai na chatice, irritação e o nojo de quase todos os outros públicos persuadidos. Outro agrogador de revisão, o Metacritic, que atribuiu uma classificação normalizada com base de 27 avaliações de críticos convencionais, calculou uma pontuação de 19 de 100, indicando antipatia esmagadora. O Time nomeou o pior filme de 2013. A Miriam Castro, do Omelete TV, disse que o filme é uma comédia sofrível que não sabe a qual público quer agradar e que ninguém chega em Gente Grande 2 com a expectativa de ver um grande filme. E isso não é questão de pedantismo, mas de sobriedade. Da continuação da comédia estrelada por Adam Sandler em 2010, espera-se apenas que ele tire algumas risadas. No início, o filme falha miseravelmente. O Daniel Herculano, do Tribuna do Ceará, disse que Gente Grande 2 é uma grosseira travestida de cinema e completou, existem filmes abobalhados e engraçados que tem a sagacidade de incluir piadas inteligentes e sacadas de roteiro. Que não é o caso de Gente Grande 2, que não tem nenhum roteiro e mais uma vez não é indicado nem pra gente pequena, uma vez onde há estupidez humana, mas desta vez sem graça nenhuma. Ainda o David Arraiz, do cinema com rapadura, disse que sequência desnecessária é incapaz de fazer rir. Adam Sandler e sua trupe protagonizaram um dos piores filmes do ano, e ainda escreveu, é difícil dizer o que há de mais equivocado nesta sequência. Sendo o original, havia um fiapo de roteiro, que unia todos os personagens dando espaço para algum desenvolvimento, boas piadas e uma pequena lição de moral. Aqui não há quase nada elogiável. O filme ainda foi indicado a diversos prêmios do Framboesa de Ouro, incluindo todos os atores, como o pior elenco, que foi apenas indicado e não venceu. Mas ainda assim venceu o Nickelodeon, que disse Tite Howard, de 2014, como ator favorito de filme para o Adam Sandler. E se você tiver assistido esse vídeo e tiver gostado, deixa bastante like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações, para não perderem os próximos vídeos que eu posto aqui diariamente. Lembrando que todo dia tem vídeo sobre a TV aberta, então é só você ativar o sino que vocês não vão perder os próximos vídeos. Lembrando que sábado tem Mudança de Hábito, e domingo tem Jogador Número 1, do Steven Spielberg. E já na segunda-feira tem Guardiões da Galáxia 2. Então é só ativar o sino que vocês não vão perder os próximos vídeos. Eu vou estar esperando você no próximo vídeo, então até o próximo vídeo, pessoal.